Uie, uie, óiabico, óbaminta, uexê, uie, uie Óiabico, óbaminta, uexê, eniadaba Óbaminta, uexê, óbaco, keu, ó Uie, uie, óiabico, óbaminta, uexê, eniadaba Óbaminta, uexê, óbaco, keu, óó Olá, a benção. Quem nunca se identificou com o arquétipo de um Orixá? Ou de mais Orixás? Ou a junção de dois, três Orixás? Características do Orixá que nós temos, de um outro Orixá que também nós encontramos. e aí a gente acaba julgando que somos daquele determinado orixá. Eu acho que os arquétipos, eles realmente acabam influenciando a gente, sobretudo na questão elementar, e aí eu volto a dizer que são os elementos, então tem pessoas que tem mais elemento ar, tem mais elementos, outras tem mais elemento fogo, outras mais elemento terra, e aí o seu olori, o seu orixá, o seu orixá de cabeça, aquele que a gente vai se iniciar, ou aquele que a gente vai ter como nosso orixá, ele vai ser revelado de acordo com essa predominância desses elementos no nosso ser, na nossa composição. Então, eu nunca me conformei muito com aquela máxima de que o comportamento de uma pessoa está relacionado a determinado orixá, como se eu gosto de cerveja, se eu gosto de beber, gosto de farra, eu sou do Ogum. Se eu sou namorador, gosto de paquerar muito, eu sou do Ogum e do Oxóssi. Se eu sou alto, magro, eu sou do Oxóssi, do Oxagian. Se eu sou forte, musculoso, eu sou do Ogum. Se eu sou gordinho, gordinha, eu sou de Xambu ou eu sou de Alonjá. Se a mulher tem seios muito largos, pés pequenos, cabelos muito longos, essa deve ser de Alonjá. E por aí afora, mulheres muito bonitas, de Oxum, mulheres que são muito namoradeiras, ou muito conversadeiras, ou gostam de falar muito altos, são espalhafatosas, são de olhar. Pessoas que são extremamente bonitas, com traços finos e tal, são de Alonjá, e por aí afora. Pessoas ranzinhas, são de Oxalá. Eu acho que tem a ver em partes, mas eu já tive pessoas que eram magras e engordaram, com o passar dos anos. E aí, hoje como é que fica? Mudeçando? Pessoas que eram introvertidas quando jovem, e aí cresceram, se desenvolveram de acordo com a profissão, com a sua vida, aquilo que, a experiência acumulada, e ficaram mais desinibidas, ficaram mais extrovertidas, conversam mais. Então, mudou essa característica, esse ponto. Pessoas que eram extremamente bonitas, envelheceram e ficaram não tão lindas, porque o tempo é para cada um, é questão de física, é questão biológica, e o tempo para cada um é diferente, né? E às vezes a pessoa, com o passar do tempo, envelhece mais que outra, às vezes não tem o mesmo cuidado que uma outra tem, entendeu? É uma questão do DNA também, que influencia muito. Então, ao longo da vida, as pessoas, elas vão se transformando, até porque nós não somos as mesmas pessoas, né? Que há cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás, né? Eu, quando fiz santo, era muito diferente do que eu sou hoje. E aí, como é que fica? Então, até algumas pessoas sempre indagaram, poxa, será que você foi feito de Odete, Oxosse? Mas que qualidade, que não sei o quê. E sempre aquela história, eu nunca dizia, né? É isso. Mas, poxa, acho que você de outro orixá, sempre tinha essa, 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 plantando essa dúvida, né? Algumas pessoas plantando essa dúvida. E a gente acaba ficando, realmente, dependendo da situação, né? Se a gente não tem tanta informação assim, ficando com dúvida. Poxa, e aí começa a associar as coisas. Poxa, eu fiz santo, e aí a minha vida não andou, a minha vida não deslanchou, entendeu? E aí, poxa, vivo doente, vivo isso, com aquilo. Que isso aí é um outro fator, que eu acho que realmente tem algo ali errado, ou com a pessoa, ou com a questão mesmo de orixá e da sua ancestralidade, entendeu? Ou ambos, né? Que é preciso ser investigado. Mas, eu acho que, aí a pessoa acaba atribuindo isso. Poxa, será que eu fui feito de santo ou de orixá certo? Porque, né, o meu tipo físico, biofísico, o meu arquétipo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu gosto de comer, como eu gosto de viver, não tem muito a ver com o meu orixá. E eu, na minha opinião, tenho que ter muito cuidado com isso. Primeiro lugar, que orixá, a gente não vê muito pela questão física. Porque, até já falei isso em um vídeo anterior, que a gente, por exemplo, como é que eu vou provar a minha ancestralidade sendo de, que sou ancestral, que sou um descendente de Oxóssi, que minha ancestralidade é de Oxóssi, nigeriana, do Benin, de Queto. É quase que impossível eu conseguir fazer isso hoje. Que eu tenho descendência africana, está claro, isso é óbvio. Mas, de onde? E de que tribo? Isso fica impossível. Então, é difícil, dificilmente, teria como me iniciar em um orixá com essa comprovação de etnia, e de família africana. Então, seria, qual a forma, o que vem no jogo dizendo isso? São, é a minha composição, são os meus elementos. Mais elemento ar, entendeu? Um pouco de elemento terra. Então, isso vai compor o meu orixá, o meu ajuntó, o meu ajuri. Até mesmo um orixá, que é um caminho de um orixá, por exemplo, um caminho de Odé, que aí é tido até, muitas pessoas falam nas qualidades, um orixá caçador, um outro orixá caçador, que venha a compreender toda a minha formação, a minha composição física e espiritual. Porque, para a gente, o espírito e o físico, os dois corpos, eles são, na verdade, um só. A nossa vida, ela não tem, não está separada. Mesmo quando a gente morre, no nosso corpo, esse corpo aqui, esse físico, ele morre e entrega, volta para a terra, volta para o reinício, que a gente volta para a realidade, por um dos oruns, que aí a gente tem, cada pedaço da gente vai para um lugar, a gente é dividido e vai para o todo. Então, a energia que vai ser colocada dentro da pessoa, dentro da gente, daquele orixá, que fazem parte desses elementos, porque assim é o universo, é condizente com aquilo que nós, com a nossa composição de ser, de vida. Então, está muito mais para isso do que, de repente, para uma aparência, do que, de repente, para uma maneira de andar, do que, de repente, por um comportamento. Entendeu? Isso é o meu ponto de vista. Isso é o meu ponto de vista. Eu conheci um monte de pessoas do Ogum, que nunca beberam e não bebem, odeiam bebida, e são do Ogum. Conheci um monte de pessoas de Odé, entendeu? Que não são tão namoradores, como o pessoal fala. Entendeu? Há um tempo atrás, até diziam que um povo de Odé gostava de roubo, gostava de dar volta nos outros, aplicar golpe nos outros, pequenos golpes, dizemos assim. Entendeu? Eu não sei qual foi essa associação. Entendeu? Então, eu acho que tem muitas brincadeiras, e que acabam se tornando verdades, quando a pessoa procura uma casa de santo, uma casa de axé, para jogar um búzio, porque a gente quer saber quem é o nosso orixá, que se a gente fosse fazer santo, ou se a gente for fazer santo, qual é o nosso orixá, e até como devoção, para quem gosta de candomblé, para quem gosta da religião, quer saber. E às vezes, acaba sendo, de uma maneira equivocada, encontrando esse caminho, para chegar no orixá da pessoa. Aí a pessoa faz um orixá aqui, chega em outra casa, algumas pessoas acabam, acreditam que, ah, se não foi bem feito, tem que raspar de novo. Mas o que é não ser bem feito? Entendeu? Então é um critério que aí, precisa ser analisado. Entendeu? Fez todos os procedimentos, que precisa fazer dentro da relação? Fez. Faltou alguma coisa ou outra? Por quê? Porque foi feito. o principal foi feito. Ah, não, não passou por essas coisas, não passou por nada, foi iniciada em um determinado orixá, só que essa iniciação, realmente, ela não é válida, porque não passou pelo que precisaria ter passado. Aí sim, então não é iniciar de novo, aí é iniciar de fato. porque aconteceu muitas coisas equivocadas e que não se compreendem em uma iniciação. Aí é iniciar de verdade, de fato, porque tinha sido feito algo em algum orixá anteriormente, e aí se chegou à conclusão de que essa pessoa não é daquele orixá, mas não por ser gordinha, magrinha, alto, baixo, curvado, feio, bonito, por ter aqueles elementos, por ter aquela energia com ela, que, claro, que tem ancestralidade, evidentemente que tem características daquele orixá, é lógico, porque as características dão como se o orixá fosse realmente um humano, entendeu? Então, por mais que ele tenha sido, sabe, ter vivido, né, ter tido uma vida humana, entendeu? Mas ele não é mais um humano, então, porque são características bem humanas, entendeu? Pessoas que são assim, são assadas, agem assim, agem assadas, pensam nessa forma, pensam na outra, há pessoas que são criativas, então elas têm um elemento ar mais predominante na vida dela, entendeu? Então isso, às vezes, vai chegar a um encontro, juntamente com caminhos que são vistos, e se chega a um orixá, se revela a um orixá da pessoa, do filho de santo. Então, eu ouvi muitos equívocos e ainda acontecem em relação a isso, a gente sabe disso. Quando a gente fala que o orixá depois de feito não existe, o orixá é errado e realmente não existe, porque o que pode ser feito é complementar, né, porque todos os elementos nós temos, nós temos todos os elementos com a gente, nós somos formados desses elementos, né, e aí fez um orixá que não é o alimento que predomina nas nossas vidas, na nossa composição, na nossa formação como indivíduo, como ser, aí acrescenta-se um outro orixá para que faça esse equilíbrio, para que faça essa nossa energia ter um desenvolvimento, uma sinergia melhor na vida, porque a gente vai estar cultuando, né, tudo isso, porque quando falam que o orixá é energia, é verdade mesmo, é orixá. E essas características, elas estão relacionadas a esses elementos, né, então, pessoas que têm uma energia muito maior que a outra, porque às vezes é muito fogo, né, outras pessoas que são mais centradas, né, tem mais, são mais, são mais, outras pessoas que são tão arrojadas, outras pessoas que são muito, é, ah, deixa a vida levar, muito água, entendeu, pessoas que são muito aéreas, né, então, até isso é composto, aí onde compõe um orixá ou outro, para dar mais equilíbrio, entendeu, até da natureza da pessoa, entendeu, Então, é colocado até outros elementos, para que a pessoa, a, a, é, múdiva, às vezes a pessoa precisa de mais energia, porque é muita água, muita água, a vida não vai, entendeu, é dela, é, mas é preciso colocar mais, entendeu, um elemento ali, um fogo, entendeu, é, é, quando a gente fala fogo, não é para queimar, não é nada, é mais energia, entendeu, colocar de repente mais elemento ar, mais elemento terra, porque a pessoa é muito, muito aérea, muito sonhadora, né, não tem o pé no chão, e às vezes precisa de pé no chão, então, é equilibrar tudo isso, entendeu, eu acho que, é, é, eu vejo como um bom caminho, é, encontrar esse, esse equilíbrio, dentro de cada um de nós, por isso que não é, né, aquela velha, é, expressão que a gente fala, não é receita de bolo, e não é, não é olhando para uma pessoa, pelo físico, que a gente vai, é, determinar o orixá da pessoa, porque as pessoas mudam muito, olha, aqui vem uma outra coisa, é a questão da faixa etária, quando a gente é criança, né, uma pessoa de Oxóssi, criança, a pessoa é namoradeira, que ele está falando de criança, né, não é, uma pessoa do algum, criança, não tem nem a musculatura, não tem nem aquele corpão, né, musculoso, de um guerreiro, que associam a, a, a questão corporal, né, de músculos, com os guerreiros romanos, de filme, né, e, com, com a questão da força, da força física, a um guerreiro de, de, de sucesso, a um guerreiro ali, destemido e tal, então, uma criança que não tem essa, essa questão corporal, nem fica tomando cerveja, porque é uma criança ainda, nem fica na faixa, como é que vai descobrir um orixá dela, né, uma criança, uma menina, um menino de Oiá, como que vai descobrir, né, porque, ela não é namoradeira, ela ainda não é, não tem aquele, aquele, aquele tipo espalhafatoso, ah, moleque, umas coisas engraçadas, moleque usa bolsa de Oiá, o que é isso? Entendeu? Aí passa a fase, da pré-adolescência, né, que tem outro comportamento, aí vem a adolescência, outro comportamento, aí vem a vida adulta, o jovem, né, tem outro comportamento, então, assim, as pessoas vão mudando, claro que tem aquelas, pessoas que são mais, aí entra a questão dos elementos, né, água, fogo, terra e ar, né, essa, grosseiramente falando, então, essa composição vai dar, lógico, que a diferença entre as pessoas, entendeu? Aí, quando ela passa para a idade, é, mais velha, né, uma pessoa mais madura, vamos chamar assim, ela tem um outro comportamento, ela tem uma outra vida, por quê? porque as fases de vida vão mudando, nós não somos as mesmas pessoas, até a nossa questão do corpo físico, as células, nós não temos as mesmas células que tínhamos, então, todo o nosso corpo mudou, então, vai o que? Mudando os orixás? Não, a nossa energia está ali, entendeu? Só que a nossa cabeça, a gente vai adquirindo, vai ficando ali, vai somando durante as nossas vidas, e cada um tem uma vida, olha, tem gente que é, um exemplo, gente que tem uma formação estética, né, porque a estética, ela tem uma questão de padrão, um padrão nosso, de hoje, atual, nosso padrão, hoje estético, é um, então, a gente olha aquela pessoa esteticamente, pelo nosso crivo, nosso padrão, ela é bonita, só que, às vezes, a pessoa está tão judiada, porque a vida judiou muito dela, um monte de situações, né, da vida mesmo, ou doença, ou maltrato, ou uma pessoa sem condições, de se cuidar, então, ela não é nem tão bonita, aparentemente, por causa da questão do cuidado, e aí, como é que você julga isso, pela aparência? Então, eu sempre achei, e não procedo dessa forma, eu, né, tenho que concordar, que a gente precisa, é, entender, que outras pessoas agem, mas eu, eu sempre procuro, um outro caminho, um outro olhar, porque assim, sempre isso me incomodou demais, porque eu via, eu via, eu tenho um grande amigo meu, e não vou citar nome, porque não tem autorização, é evidente, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que ele é, do mesmo orixá que eu, e ele é gordinho, ele era, perdão, ele era gordinho, sempre foi gordinho, né, e foi feito, de odé, ele é um pouco mais velho, de santo, do que eu, essa pessoa, com o passar do tempo, se tratou, se cuidou, porque ele realmente estava ficando, é, é, muito obeso, muito gordo, muito gordo, né, vamos dizer assim, e aí mudou o hábito alimentar, mudou a vida, foi procurar, é, a academia, ele não chegou a fazer cirurgia, porque não, não era para isso, entendeu, então ele mudou a vida dele, enfim, e ele emagreceu muito, e aí, mudou de santo, porque emagreceu, até porque, se fosse dependendo da situação, e da casa, daria um xangô para ele, porque é uma associação, meu pai era super magra, ele era de xangô, meu pai biológico, né, então, é mais isso, gente, é claro, que toda essa questão de alimento, acaba afetando, na questão, na personalidade da pessoa, né, da característica pessoal da pessoa, então, todos esses elementos, acabam, é, influenciando na nossa, é, no nosso ser, né, aquela pessoa, que é muito terra, muito pé no chão, aquela pessoa, que é muito aérea, muito sonhadora, aquela pessoa, que é, ai, muito, né, vamos dizer assim, muito água, é, tudo chora, e, sabe, tudo para ela faz drama, e assim, e assim sucessivamente, entendeu, aquela pessoa, que é muito explosiva, muita energia, muito isso, muito aquilo, e que na iniciação, sobretudo na iniciação, isso pode ser equilibrado, e com o decorrer do tempo, né, porque, o decorrer é o que? o processo iniciático, o processo iniciático, as obrigações, o termo obrigação, né, eu vou até aproveitar aqui, para acrescentar mais, mais esse, fortalecer isso, porque, o termo obrigação, ele é, ele é uma força de expressão, nós não somos obrigados a nos alimentarmos todos os dias, né, não somos obrigados, entendeu, mas se não nos alimentarmos, a gente morre, se a gente não beber água, a gente morre, ninguém está ali obrigando, beba água, com a faca no nosso pescoço, obrigando a gente beber água, mas se a gente não bebe, a gente morre, então, a obrigação, do orixá, nossas obrigações, eu tomo a obrigação de um ano, obrigação de três anos, obrigação de sete anos, né, então, o termo que a gente utiliza, obrigação é para isso, é para a gente alimentar a nossa energia, a gente vai alimentando, vai fortalecendo, e vai fazendo esses equilíbrios, né, nosso, entendeu, do nosso ser, para que a gente possa ser um ser, efetivamente, mais equilibrado, mais completo, e que a gente possa enfrentar a vida e os problemas da vida de forma diferente, eu espero não ter me alongado muito e ter dado minha opinião, contribuído com alguma coisa neste sentido, de arquétipos de orixás, filhos de orixás, até breve, a benção. o Amém. Amém. Amém.